Ainda em Patinga, um homem de 28 anos ficou ferido após ser esfaqueado na porta de uma boate na madrugada de hoje. De acordo com a polícia militar, um amigo dele disse que o agressor começou a mexer com algumas mulheres que estavam no estabelecimento. Com isso, a vítima se aproximou dele e pediu para que ele parasse, porque uma delas era namorada de um amigo. O suspeito e vítima começaram então uma briga. Os seguranças da boate tiraram os dois do local. Do lado de fora, eles continuaram discutindo, onde a vítima foi atingida três vezes, no rosto, na perna e no abdômen. Ele foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, em Patinga, onde passaria por uma cirurgia para avaliar a gravidade dos ferimentos. O suspeito do crime não foi identificado.